Sobre o De La Cruz, a gente trouxe informação essa semana do Mauro a respeito dessa investida pesada, jogador do River Plate. O Palmeiras chegou a tentar buscar esse jogador e desistiu no meio do caminho? O Paulo cogitou. O Palmeiras cogitou. O Palmeiras, quando você fala o Palmeiras, o De La Cruz deve ir para o Flamengo ter alguma chance de ser Palmeiras ainda, porque eu tenho informação de que o Palmeiras consultou o River Plate sobre a situação do De La Cruz. A resposta é assim, 20 milhões de euros. Aí, você pergunta, isso significa que não tem nenhuma chance? 20 milhões de euros. Corre atrás. 20 milhões de euros, o Palmeiras não vai pagar. Então, a tendência do De La Cruz é ou ficar no River Plate, ou no Flamengo, ou ir para a Europa. Uma das três. O Crespo inflacionou, né? O mercado do De La Cruz, né? Agora, vamos combinar outra coisa também, né? O Palmeiras teve perto de contratar o Alan por 9 milhões de euros. Não contratou. O Flamengo contratou. O Alan jogou onde esse ano? não aconteceu até agora, né? Está mais no DM do que no campo. Não aconteceu. Então, a resposta que se ouve é isso. O preço é esse. Não quer dizer que não vem, nem que vem. Só é isso. O preço é esse. O Palmeiras não está na disputa. Mas o Palmeiras sabe qual é a condição. Ou seja, o Palmeiras está olhando o que vai acontecer. Fez a lição de casa. Foi lá ligar para saber quanto que era. É, 20 milhões de euros não. 20 milhões de euros não vou te pagar. Desculpa. Mas, assim, o Palmeiras está... Estou aqui. Você quer? O PV, tem um amigo meu palmeirense que fala assim, o doutor Anderson Barros, né? Fala que é o médico, né? Não é diretor de futebol. Só faz consulta. Mas vai ter uma coisa. Mas tem uma coisa que vai ser engraçada. Maldoso amigo do André, né, palmeirense? Mas vai ser uma coisa que vai ser engraçada se acontecer. O Palmeiras pode ser campeão brasileiro, como em 1973, com apenas dois reforços no ano. Dois reforços no ano. É. Arthur e... Arthur e Rios. Só os dois. Como em... Como em 73. E veio Manfrini mais um. É algo que chama atenção, porque foi uma cobrança muito forte e acho até com certa dose de razão, principalmente da torcida e boa parte de nós, da opinião pública e da imprensa. Então, essa é a situação do De La Cruz. Flamengo preparando investido. Palmeiras consultou. O preço é esse. Vai analisar e ver o que vai acontecer nessa reta decisiva. Também na reta decisiva aqui da nossa enquete, a maioria votou junto com o André Hernan. Seleção na data FIFA contra a Colômbia e a Argentina. Joga bem, recupera a confiança. Quase 40%. Ganha um dos dois jogos 30%. Não ganha nenhum. 21%. Corre risco de tomar goleada 10%. Mais de 600 votos na nossa enquete. Muito obrigado pela participação de todos vocês. E eu continuo bancando aquilo que muitos acham que é meme, tá? Antielote cumpre o seu contrato. A seleção brasileira já tem um treinador. Peraí, 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 peraí. Você não vai falar isso assim e achar que vai passar batida. Eu vou encher a tela pra você. Vou escrever à tarde e vou encher a tela pra você agora, André Hernan. Atenção, calma. Prepara, tá? Se prepara. Alô. A tarde é assim. Eu já estou escrevendo aqui ao vivo pra todo mundo ver e ouvir. Alô, CBF. Recado do Hernan. Vou colocar a tarde. Vai lá. Manda bala. É isso. O que muitos acham que é meme, eu continuo bancando. Antielote cumpre o seu contrato. A seleção brasileira tem um treinador e ele se chama Fernando Diniz. É isso. Tá aí. Recado do André Hernan pra Edinaldo Rodrigues, presidente da CBF. Da CBF fica a dica. Se você quiser mais consultoria com o André Hernan, tem que falar com a gente aqui no dia 1º, porque daí a gente vai avaliar se a gente libera ele ou não pra dar mais informações assim. Eu sei que o tempo tá estourado, mas eu acabei esquecendo de passar um... Não, jamais. Nada estourado. Você tem prioridade aqui. Uma última informação, vai. Voltar no São Paulo. O São Paulo vai jogar contra o Fluminense dia 22, o jogo das faixas. Que o presidente Júlio Casares pegou o telefone, ligou pro Mário Bittencourt. O Casares é aquele cara que sempre gosta de fazer uma média, no bom sentido. Ligou pra dar parabéns pro título da Libertadores. E aí houve uma sugestão. Vamos fazer um jogo festivo? Um jogo das faixas? Pô, campeão da Copa do Brasil, campeão da Libertadores, vamos fazer. Vamos fazer Maracanã lotado e tal. A gente exibe as taças lá e tal. Beleza, vamos fazer. E aí ficou aquela coisa como o jogo das faixas. Mas não é sobre isso que eu quero falar. Eu quero falar sobre o Lucas Moura. O Lucas Moura abriu mão da folga que o elenco ganhou, tá? A grande parte do elenco de São Paulo folgou nessa data FIFA. Foram dois ou três dias de folga, se eu não me engano. São Paulo vai fazer uma bateria de exames médicos. Adiantou lá a história do Einstein e tal, da pré-temporada. E o Lucas Moura abriu mão dessa folga. Ele tá em reta final de recuperação daquela lesão muscular no 5x0 do Allianz Parque contra o Palmeiras. Então ele abre mão dessa folga pra terminar o seu tratamento e estar 100% à disposição do Dorival Júnior. Ele quer jogar essas últimas partidas pelo São Paulo. Faz questão. Antes mesmo de iniciar esse tratamento, ele falou eu quero me recuperar, eu quero jogar os últimos jogos do Campeonato Brasileiro pra terminar o ano bem. E não é jogo de despedida, não. Ele não fala, ah, eu quero me despedir. Não, vai ter a negociação e a renovação de contrato e o Lucas pra 2024 é uma realidade muito grande. Então ele quer terminar o ano bem. Então ele abriu mão da folga, poderia estar lá com a esposa, com a Larissa, com os dois filhos, curtindo uma praia bonita, mas não. Não, tá no CT tratando em dois períodos pra estar 100% no dia 22 no jogo contra o Fluminense. E olha que nesse calor a praia é ótima pedida, porque tá quase insuportável. Eu daqui a pouco vou tomar um solzinho, eu vou. Ah, você faz muito bem. Se vocês tivessem que cravar um sim ou não, Lucas, fica pra 2024, vocês acham que sim? Sim. Também acho que sim. Boa. Agora a última, aquela última da minha parte, André, né, que também guardei essa, pra mostrar pra vocês, vou fazer uma pergunta. Quem que vocês acham dos times brasileiros pós-data FIFA que teve o pior e o melhor desempenho quando voltou pro Brasileirão? Entre os times ali principais, Bragantino, Palmeiras, Flamengo, Botafogo, Grêmio e Galo. Quando teve data FIFA, voltou o Brasileirão. Quem foi melhor e quem foi pior? Vocês têm algum palpite? Eu vou mostrar a resposta aqui na sequência. Melhor Grêmio, pior Botafogo. Palpitou. Você acha alguém, Bragantino? Melhor Bragantino. Bragantino meteu 4x0 no Flamengo. Ah, você olhou, colou ou sabia de cabeça? Não, não falei de cabeça, nem olhei. Olha só, hein. Atenção, hein, PVC. A audiência está de olho em você. Você tem razão. Bragantino teve o melhor desempenho depois de uma pausa pra data FIFA. Venceu 10 das 12 partidas pós-levantamento do Bruno Madrid nessa reportagem, pegando quatro jogos subsequentes à data FIFA. O Bragantino teve aproveitamento de 86% nesses jogos. Palmeiras e Flamengo tiveram os piores desempenhos pós-data FIFA, abaixo de 50%. Botafogo, Grêmio e Galo ficaram ali mais ou menos na metade dessa, entre aspas, tabela. Mas tem uma mudança aqui. Qual? Porque tem situações de data FIFA que você volta da data FIFA e o Palmeiras joga na quarta e o Flamengo na quinta. Tem jogo de data FIFA que o Flamengo joga na quarta e o Palmeiras na quinta. Nessa data FIFA, o Palmeiras vai jogar domingo. Então, você vai receber os jogadores de volta e vai trabalhar quarta, quinta, sexta e sábado. É diferente do Bragantino e do Flamengo que vão jogar na quinta. Bem lembrado. Porque tem jogos atrasados. Isso pode fazer muita diferença. Você traz o Thiago Borbas de volta na seleção do Uruguai e o Andes Urtado de volta na seleção do Equador, eles vão ter qual desempenho? Ah, eles vão jogar sem os dois. Então, ok. Vai ter qual desempenho? Você vai jogar focado? Você vai jogar com de arrascaeta e com pulgar? Ou sem de arrascaeta e sem pulgar? Faz diferença. Só para pontuar aqui. Palmeiras pontuar não. Só para mostrar. Porque a audiência já me deu esse feedback. Eu fico com esse vício de linguagem. 47% de aproveitamento do Palmeiras. Abaixo dos 50%. Botafogo, 50% de aproveitamento em jogos pós-data FIFA. Greno, 58,3%. Bragantino, 86,1% de aproveitamento dos pontos. Galo, 58,3%. E o Flamengo, 47,2%. Reportagem completa. Se o Bragantino meter esse aproveitamento agora na volta, ele arranca nos últimos jogos. Quem sabe para tentar o título. Sempre bom a gente dar aquela mostrada na tabela rapidamente. O Palmeiras, nesse momento, é o líder com 62%. Botafogo vem logo atrás com 60%. Tem um jogo a menos. Grêmio, 59, Bragantino e Flamengo também tem um jogo a menos. Bragantino, 57, 59. Flamengo, 57. E o Galo, 57 pontos. Quem é líder sempre são vocês aqui no Dia Primeiro. Muito obrigado, viu, meu amigo? Valeu. E só vou deixar aqui uma cornetada final. O Gadiardo enrolou, enrolou, enrolou. Se fez de doce, não sei o quê e tal. Última bolacha do pacote. E terminou no OutRadio, hein, amigo? Um abraço. Eu não tinha lembrado dessa importante lembrança. Boa cornetada, endossada a cornetada. Vou fazer uma última lembrança agora. Eu fiz no começo do programa. Eu vou lembrar de novo, porque é muito triste. Hoje tem Israel e Suíça em Falks e na Hungria, porque não pode jogar aquela vida. Lamentavelmente, por a situação de guerra, daqueles ataques terroristas bizarros, o ser humano não consegue evoluir, né? Passa ano, passa ano, e o ser humano não consegue... Semana passada, tem o Shakhtar Donetsk e Barcelona, na Alemanha. Tem um livro do Andy Dogan, chamado Futebol e Guerra, que conta a história do UFC Start, que era o resto do time do Dinamo de Kiev, que ousou ganhar da Luftwaffe na Segunda Guerra, na Ucrânia invadida. Hoje, um time ucraniano tem que jogar na Alemanha. Quantos anos depois, que o UFC estava repetindo um cenário de... 80 anos depois. Pois é. Para ver como não é dessa geração ou da anterior, infelizmente, o ser humano não conseguiu andar à frente nesse sentido.